STM AIMES Música Quem recebe Dividiu e ganhou o Bruninho Pelo meio lançamento No Maranhão Tribuou o goleiro, vai fazer Maranhão GOOOOOOOL 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 Da Briosa Maranhão Alô, ô Maranhão Ô Maranhão Que categoria Que frieza No calor de 30 graus O homem tá gelado na cena Pra Ed, você vê de novo Ele sai da condição de impedimento Dribla o goleiro, coisa rara hoje em dia Vou driblando o goleiro Maranhão O rei do Taimandão Bota a Briosa Ainda mais na frente 2x0 Ele praticamente não precisou nem tocar na bola Pra driblar o goleiro Na quinta o goleiro da Luz Ele joga muito bem Hoje ele tá meio perdido Não é a característica dele Olha ele aí Gol Beto Vê na que a nossa pessoa lançamento Essa jogada é boa Maranhão invadiu a área, bateu Gool da Portuguesa Maranhão, camisa nova E recebendo um holão do Gualberto Colocou o Maranhão na ca... Porque ele tem parceria Então pode ser um dos jogadores que continuem essa temporada Olha o lance perigoso O Jean, o Renan tá com ele na esquerda Tá livre o Renan Tocou o pintão primeiro Defendeu o Oliveira Tocou o Maranhão Gol! Achei Um... O Renan! Bem... O Renan! Como que se torna o Jair Achei E aí! E aí! Achei! E aí! E aí! E aí! Dei Vai Marelen! E aí Para que esse qual o gol Gonzalo E aí Ou bebe Maranhão E aí 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 Achei E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tabelou, apareceu De novo faz o corte ali O João Gabriel saia pro jogo Maranhão, falta nele E vai pintar o amarelinho Pro William Magno Maranhão insiste Faz o giro Ultrapassa ele contra cinco Prefere o toque de lado Compre Vamos rever aquele lance de novo Olha aí Olha o Maranhão, Ricardo Que qualidade Maranhão tá mandando no jogo agora Em todas as redes sociais Arroba Paulistão Você manda aí a sua mensagem Bola esticada na frente Maranhão Levou a melhor Na linha de fundo Colocou pra trás O chute Travado Perdeu no pé de ferro pro Vinícius Bota pra coqueu Maranhão Fabrício vai retornando ao gol Pode pintar o primeiro da Briosa Dene Olha a bola com a portuguesa Olha o passe do Maranhão Boa bola Chega Olha a bola Olha a bola Boa bola Se inscreva no canal E aí chega tentando desarmar ali o contra E conseguiu Desarma a jogada, briga por ela O Maranhão Fez um, dois Se chegar é boa bola Trabalhou curtinho Boa triangulação de jogada com a Santista Jocada na direita, a tabela deu certo Léo Costa levou Tenta o passe a frente agora com o Maranhão na linha de fundo Colocou para o meio da área Quase que eu compro Felipe Souza deixou passar É contra-ataque agora da Brioza Vai a portuguesa Santista, Maranhão Já dominou, toca na esquerda Agora com o Renan Ele leva na interpretação O detalhe com... Olha que boa É contra-ataque agora da Brioza Santista, Maranhão Exatamente marcado pelo seu Xará Maranhão Juntinho ali de fundo Faz o breque Quinta finta Ginga para lá Sisca para cá Isso aí é atacante com atacante É isso aí De calcanhar Boa bola Luiz Felipe Dois por dentro Bate Experimenta Perna Ainda a briga por ela do Felipe Sussá Ele acabou perdendo A bola tocada na esquerda Retoma a Brioza Maranhão Foi para cima Traz para a direita Bate E para o gol Isso aí tira o Alisson lá de trás E abre um espaço no meio Olha a santa Nossa Você faz o giro Vinicius ficou também Mas sem a bola A jogada prossegue Maranhão Aí a velocidade Aí a vontade Maranhão recuou Coloca a bola mais atrás Vem chegando com o perigo O toque de cabeça Pro mate caiu O choque dele com o Betinho Tá tudo bem com os dois Insiste o time da Brioza Maranhão Marca o fogão Tenta a recuperação Recebe ali O Maranhão Acaba invertendo a jogada Maranhão To explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Yeah We are heroes tonight They are heroes tonight Mercedes-Benz